A própria secretaria reconheceu que reteve indevidamente esses recursos, chegou a elaborar minutas de contratos para regularizar junto às maternidades, mas esse contrato jamais chegou a ser concluído. Então, o contingenciamento persiste, são 18 milhões de reais a menos na rede pública de saúde do município de João Pessoa, no atendimento às mulheres, às mães e ao nascimento com dignidade dos pessoenses. Então, isso é muito grave. Eu enxergo aqui, inclusive, improbidade administrativa e estarei encaminhando essa denúncia ao Ministério Público Federal por se tratar de verbas federais. A prefeitura chegou a receber esses recursos e não repassou isso? Ela própria, numa minuta elaborada por sua assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, reconhece expressamente, está lá na cláusula segunda, que deixou de fazer o repasse. O repasse que era obrigatório por lei.